Hoje é o dia mundial contra o tabaco e a Organização Mundial de Saúde aponta que por ano mais de 5 milhões de pessoas morrem no mundo, vítimas do tabagismo. Uma campanha alerta para o risco de doenças cardíacas e respiratórias por causa do uso do cigarro. Um vício difícil de apagar. Comecei a fumar com 8 anos de idade e fumei escondido, né? O aposentado só parou de fumar em 1998, depois de vários problemas de saúde. Fui internado nesse negócio que eu sofri aqui dentro de casa, um infarto. Eu já fui direto para o Francisco Mendes. Lá eu passei 78 dias. O cigarro tem mais de 4 mil substâncias tóxicas. Aqui na capital, 13% da população fuma, a maioria homens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano, cerca de 5 milhões de pessoas morrem no mundo, vítimas de doenças causadas pelo tabagismo. Desse número, quase 1 milhão são fumantes passivos. Este ano, o tema da campanha Mundial Sem Tabaco chamou a atenção para o risco de doenças cardíacas por conta do uso do cigarro. A principal causa de morte no nosso país é a doença cardiovascular, por exemplo. E o cigarro está relacionado a grande parte dessas mortes cardiovasculares. Além das doenças cardiovasculares, o tabagismo está relacionado a vários tipos de câncer, que comprometem principalmente o sistema respiratório. A chance de uma pessoa que fuma desenvolver o câncer é 10 vezes maior que a de um não fumante. Não vem boca, garganta, pulmão. Por incrível que pareça, mas o cigarro tem relação com o câncer de mama, com o câncer de coluterino. Os dados preocupantes levaram o assunto até os alunos desta escola municipal. Eles participaram de uma palestra envolvendo o tema. Elas vão chegar em casa, elas vão orientar seus pais, seus avós, seus irmãos, de quantos males o tabaco causa. O desenho do Luiz foi o mais criativo e, pelo visto, ele entendeu muito bem a mensagem passada pelos voluntários. Eu acho que o cigarro é um veneno e quem fuma está se autodestruindo. Verdade. Agora vamos de futebol porque o 3B está nas semifinais da série A2 do Brasileirão Feminino. A equipe se classificou ontem, depois da vitória de 5 a 1, em cima do Tiradentes, do Piauí. Líder do grupo 15, com 11 pontos e jogando em casa, o 3B dominou o primeiro tempo. O gol veio depois do chute cruzado de Aline e uma falha da goleira adversária. Aos 20 minutos, a zagueira Nájela de cabeça ampliou para a equipe amazonense. Já no fim do primeiro tempo, Mayara, de falta, fez 3 a 0. A reação veio no início do segundo tempo. Eliane, no cantinho, diminuiu para o Tiradentes. Depois disso, a equipe do Piauí foi de mal a pior e o 3B marcou mais três vezes. Um dos gols de pênalti. A partida foi válida pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino, série A2, que, diferente de outros torneios, não tem oitavas nem quartas de finais. Com o resultado, o 3B foi a 14 pontos e já está classificado para as semifinais da competição. Um projeto do Corpo de Bombeiros tem ajudado crianças autistas a melhorarem o relacionamento com outras crianças e também pessoas de fora, inclusive da família. E olha, tudo isso é feito com cachorros. A fama de melhor amigo do homem é antiga. E não é à toa, além da lealdade, esses peludos também têm um lado terapeuta. E como tem? Por trás desse companheirismo, existe um tratamento alternativo para crianças com deficiência ou transtornos. É a sinoterapia. Há várias pesquisas sobre o assunto que demonstram a melhor dos pacientes, né? Tanto na parte motora, cognitiva, cognitiva, auditiva, entendeu? Então, a melhoria dela é comprovada cientificamente com esse trabalho. Aqui em Manaus, a atividade já é realizada. A terapia é feita com cinco cães de resgate do Corpo de Bombeiros. Todos treinados e dóceis. O Roupo e o Bolt são da raça Labrador. Nossos cães são treinados, principalmente para eles terem contato com qualquer tipo de pessoa. Não só crianças, mas também adultos e idosos. As atividades realizadas pelos cães terapeutas dependem da necessidade de cada pessoa. Aqui nesta sala de aula, por exemplo, são crianças que têm autismo. E todas as atividades são instruídas pelo Corpo de Bombeiros e também pelos professores. Parece simples, mas para esses meninos e meninas é um grande desafio. Para trabalhar com os alunos com uma deficiência é necessário ter alguma experiência, né? A gente estuda bastante para isso e com o apoio dos bombeiros fica até um pouco mais fácil. Essa parceria com o nosso conhecimento e com o conhecimento deles, quem sai ganhando sempre é as crianças e a escola também, né? O projeto de cães terapeutas do Corpo de Bombeiros foi lançado mês passado. Está em teste, mas já tem dado certo. Os encontros acontecem duas vezes por semana nesta Escola Municipal de Educação Especial na Zona Centro-Sul de Manaus. Nossos alunos todos têm deficiência. Então nós trabalhamos com deficiência visual, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, paralisado cerebral. Então todos esses alunos são atendidos. E nós precisamos buscar estratégias de ensino, estratégias para melhorar o aprendizado. A Lívia, de 13 anos, é uma das alunas que dividem carinho com os cães. Ela é prova de que o convívio com animais só trazem benefícios mentais e físicos. Ele gosta de mim, mas quando eu não estou perto dele, eu estou longe dele. Ah, e você sente saudade? Sento. A mãe de Lívia, dona Josimara, percebeu que o comportamento da filha mudou desde que começou a fazer a terapia com os cães. A minha filha começou desde que começou no projeto, ela melhorou muito, né? Que o diretor vem fazendo esses projetos com essas crianças. Então é muito bom para eles, com a ordenação motora, para eles interagirem mais com os animais, que tem uns que não têm medo, outros não querem passear. Mas aí vai, 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 os tempos eles vão se adaptando. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho